Em outubro de 2012, foi sancionada a Lei 12.723, que autoriza a instalação de lojas francas para a venda de mercadorias nacionais ou importadas em cidades gêmeas na linha de fronteira do Brasil. A lei beneficia nove estados brasileiros, dentre eles o nosso querido estado de Rondônia, no município de Guajaramirim, no Brasil, e Guajaramirim, na Bolívia. A instalação dos free shops fomentará o turismo e o mercado na fronteira, ampliando a lei de oferta e procura. Por esse motivo, protocolei requerimento de indicação no Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, sugerindo e pedindo urgência a regulamentação desta lei, para que, assim, os nossos comerciantes possam ter o direito desta lei já aprovada.